O ISP foi muito questionado há um tempo atrás sobre o caso da Elisa Sanches, né? Pra quem não sabe, os dois gravaram um videoclipe junto e tudo mais. Isso deu o que falar na internet, né? Porque Elisa Sanches é uma mulher muito conhecida pelo seu conteúdo, que é produzido, né? Pra não dizer outra coisa, né? Mas com total respeito também ao que ela faz. E também o ISP é muito conhecido pelas suas revoadas, né? Tem a própria música que leva o nome de Revoado do Tubarão, tá ligado? E, mano, muita coisa aconteceu desde que foi revelada ali que os dois gravaram clipes. Até mesmo surgiram algumas supostas provas de que os dois haviam feito alguma coisa, tá ligado? E hoje a gente vai falar pra vocês que ele resolveu falar sobre o assunto. Então já vem comigo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. Primeiro link na descrição, nada mais é que o meu contato pra divulgação. Se você quiser fazer react, stories e co-chip, chama a gente lá no e-mail marcosanchescontato.com Ou então no site marcosanchescontato.com.br Já contamos com mais de um milhão de seguidores do Instagram e quase um milhão de e-mail aqui no YouTube. Demorou? Então vamos trazer pra vocês esse vídeo aí. E lá no meu site, rapaziada, você pode saber todas as notícias do mundo do trap também. Lá agora tem tudo, beleza? Notícia e tudo mais. Marcosanchescontato.com.br Você vai acessar aí, fica antenado em tudo. Tanto notícia gringa quanto também notícia nacional. Beleza? É o link na descrição que também já acessa lá e não perde tempo de acompanhar tudo. Pra quem não sabe, né? Surgiu um vídeo do... GSP parece que mostrando alguma coisa, tá ligado? Sobre a Elisa Sanches e logo após... Ela mesma veio falar que não teve nada não, tá ligado? E dessa vez ele foi questionado novamente sobre o assunto, tá ligado? Sobre se realmente havia tido algo ou não. E ele foi lá e falou muito sobre essa situação. Vou deixar passar pra vocês aí agora. Perguntou, você marchou, Elisa mesmo? Ela falou que você mentiu. Aí foi foda, mano. Ela falou aonde? Ela falou na onde? Pergunta pra ele onde que ela falou isso. Que ele não viu. Eu também não vi. Esperar de responder aqui. Esperar de responder. Ah, porra... Mentira foi dela, então. Se é que foi que ela falou, né? Vamos ver, né? Acho que ela não falou, não. Ela sabe que eu... Esquece, viado. Esquece, viado. Eu menti com isso. Mais uma pacota, né, viado? Você tá ligado, você tá ligado, né? Fica aí olhando com essa cara aí, não, mano. Costa aí um pouquinho. Até o Olegário, caralho. Pode chamar ele aqui um pouquinho, Brudão. Rapidão. Pode, caralho. Daqui a pouco você volta aqui já. Encosta. O que é isso? Obrigado. Tá bolado, hein? Mandaram aqui que ela falou pelos stories dela. Ixi, falta você mentir. Ela mentiu, papai. Pai, tem vídeo, pai. Esquece. A gente tá de fora, tava... Os caras tá de fora. Qual que era a pergunta, bigode? Não, a gente tava de fora, tava doido pra entender o que vocês estavam falando ali. Vocês ficaram preocupados. Você viu o que falou a pergunta ali? A gente não ouviu, a gente tava... Você não fala a pergunta pra nós. Fala aí de novo. Você também não ouviu, né? Não, porque tá assim, Fani. Você tá mais curioso que eu, né? Olha o que o mano comentou. Olha o que o mano comentou. O pai do 900 dá de hair no bique. Não conhece meu pai da onde, Tomé? Tá se estrometendo na conversa dos outros igual o Ruivo, hein? Ai, caralho. Que? Nada, deixa pra lá. Fala não. Nada. Fala a pergunta pro 900 escutar o 900. Faz a pergunta que eu vou responder. É essa a mesma que você fez pro Rio, né? Quer fazer polêmica aí, você vai responder, velho. Eu vou poder nada não, sou sincero. Você vai me cobrar porque eu sou justo, sincero? Lógico que não, lógico que não. Nada. Você tem que gostar de mim do jeito que eu sou. Justo e correto. A pergunta era... Você marchou, Elisa, mesmo? Ela falou que você mentiu. A Elisa falou que é mentira. Tá falando comigo, Corrião? Corrião. Nossa, graças a Deus. Falou que é mentira. Eu não marchei, não. Que ele marchou. O que você acha? Você tava? O quê? Você tava no peão? Do que ele marchou ela? Ah, não, do dia que eu marchei, ele tava. Você marchou ela? Tava, tava. Tava? Ele tava, porra. Mas ela quer mentira agora. Corte, 900, marcha Elisa. Eu sou filho de um dele, ele é o rei da revoada do seu príncipe. Ó, na onde você conhece a Elisa? Na sua revoada. Entendi. Não, mas eu fui marchar nos 45 segundos do tempo. O nego já tava na van. O nego já tava na van. Gritando os produtores do Rio. Vambora, 900. Eu falei, vou embora o cacete. A Elisa tá aqui, pediu pra me dar dentro do banheiro. Não vou nada. Não vou nada. Ele não tinha uma camisinha. Eu falei, puta que pariu, arruma a sacola aí, viado. Qualquer coisa, botar três sacolas, não passa doença não, viado. O nego ficou esperando na van pra marchar ela, viado. Puta que pariu, que delícia. E o que você achou? O que eu achei? Nossa, vocês vão ficar pensando. Eu vou ter uma ereção aqui agora. Deixa pra lá. Vou ficar quieto aqui. Fala aí, Rian. Bolulaço, viado. Bolulaço? Bolulaço o quê, viado? Existe um monte fúgio na minha frente assim, viado. Aquela borboleta do tamanho do bóssi, batendo a asa ali pra mim. O Rian tá ligado do que eu tô falando. Ela ali na minha frente, uma borboleta que batia a asa assim na minha frente. Eu falava, caralho, eu achei que eu ia falecer, viado. Deu uma hora que deu uma vontade de desmaiar, só que tipo assim, eu nunca... Você já desmaiou? Não. Você já desmaiou? Não, qualquer situação. Você já desmaiou? Já. Você já desmaiou? Já desmaiou, Rian? Eu nunca desmaiei. Eu e o Rian não sabe como é desmaiar. Foi ficando tudo preto? É assim. É assim, mas falecer também é. Como é que eu ia saber o que era o que, viado? Já pensou, vou desmaiar de bobeira, eu faleço? Ah, seu filho morreu de quê, senhor, meu pai? Ele falou assim, não, não. Precisa se morrer de achar que ia desmaiar e morreu de bobeira. Você mudou, Elisa. Eu não me entregava nem fudendo. Quando eu tava lá, a maior coisa, não tinha nem fôlego mais. Mas eu procurava Red Bull, eu falava, caralho, eu vou falecer. Aí o Ed Smile vai falecer. Eu falei, eu vou me entregar o cacete, dá um tapa na minha cara. Não é, Elisa! Aí, vem cá. Que câmera vai cair o vídeo? Não, 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 não. Só pra cair o vídeo, deixa ele ver aí. Se liga. Pô, você levantou e ficou a mesma coisa? Não filma, hein, bigode. Não filma pela minha câmera, por favor. Pior foi ele que falou que ganhou um Nike 12 molas. 12 molas aonde que cabe aí, fi? Tem duas molas aí. Seis o cacete. Duas molas. Nike duas molas. É mentira? É mentira? É mentira esse menino. Eita, caralho. Mas o meu tá no ângulo melhor, hein? O senhor tá no 4K? O meu tá em 4K no ângulo melhor. Sorrindo pra câmera ainda. Não esquece. Aí, ó. Quem falou? Qual que é o nome aí do cara que perguntou aí, bigode? Eu quero falar nada. Qual que é o nome do cara que fez essa pergunta aí? Que tinha feito a pergunta? É, que tinha feito a pergunta. Tiago Zelly. Ô, Tiago Zelly. Tu inventou esse nome agora. Nem tem como ter o sobrenome de Zelly, viado. Zelly, no tempo aqui é mentir, Zelly. Não, Zelly, o cara não mente, Zelly. O cara mentiu. Eu menti com isso, Zelly. Aqui, pelo menos pra mim aqui não mentiu, não. Chegou com as provas. Não tem mentira, não. Não tem mentira, não. Não tem porquê. Então, eu quero deixar isso passar pra vocês aí agora. Pra que vocês vejam também. Talvez se assemelhem a essa situação. Demorou? Comecei com 17, tô com 22, tá ligado? Não tô, tipo, posso dizer rico, milionário, nada. Mas, porra, graças a Deus, mano, eu consegui fazer grandes coisas, tá ligado, mano? Grandes coisas, porra. Conseguimos, porra, comprar uma casa pra minha mãe, tá ligado? Junto com meu irmão lá, a gente conseguiu. Nossa, isso é bom. Tudo isso por causa do rap também eu consegui, tá ligado, mano? Isso é a melhor coisa que tem, mano. É, mano, são coisas assim, tá ligado? Que, tipo, você vai começando... Pô, tô tão novo, né, mano? Consegui isso, tinha 21 ainda, tá ligado? E sua mãe, como que ela reagiu com essa parada? Ficou muito feliz, claro, mano. Sempre foi um sonho nosso, tá ligado? Até porque as condições na favela são muito difíceis, mano. Muito difíceis, muito difíceis, mano. Falta de saneamento básico, principalmente, tá ligado? Muito complicado. Falta de tratamento, às vezes, na água que a gente bebe, entendeu? E isso tem várias consequências, mano. O fato de eu, por exemplo, não ter crescido dormindo numa cama, assim, tipo, eu tinha que botar o mesmo bagulho na minha cama. Tinha armado essas porra pra botar, tinha que botar o bagulho na minha cama, dormir a todo torto, hoje eu tenho escoliose, sinto muita dor nas costas. Então, tem várias coisas pequenas, assim, detalhes que tiveram consequência, tem consequência no resto da vida. Pro resto da vida eu vou carregar essa porra, tá ligado? E isso é uma coisa, tá ligado? Entre várias, várias coisas, porra. Uma vez meu irmão acordou com aquele besouro barbeiro no rosto. Nossa, gruta! E é no rosto que ele pica e passa a doença de chagas, mano. Então, tipo assim, a gente vivia num ambiente ali, tipo, muito doido, tá ligado? É um bagulho muito doido. Várias paradas, mano. A gente não podia fazer um bolo no forno, tá ligado? Porque às vezes podia ter um rato ali, tá ligado? Entrava. Casa muito pequena, sabe? Então, porra, quando a gente conseguiu sair da favela, foi muito importante, cara. Foi muito importante, tá ligado? Mas quando foi na sua carreira que você falou assim, caralho, mano, tô ganhando uma moeda agora, vou conseguir melhorar a vida da minha família, tá ligado? Porque, tipo, eu imagino... Foi um ano depois que eu estourei, sim. Fala, fala. É, não, é porque eu imagino, porra, o sonho do moleque é ele virar MC, rapper e tal, mas quando que isso começa a dar retorno financeiro pra ele, tá ligado? É, mano, tipo assim, quando eu estourei, eu fiquei um ano trabalhando com a Paine Apple, tá ligado? E ficava longe da minha casa, muito longe da minha casa, muito longe. No recreio, Vargem Grande lá. Duas horas? É, uma hora e meia, duas horas quando tinha trânsito. Então, tipo assim, quando eu ia pra lá eu ficava muito tempo, né? Pra Paine, eu ficava muito tempo, tá ligado? E isso me deixou um pouco distante, tá ligado? Da minha família, mas foi um período que eu precisava estar ali fazendo mesmo. Foi quando eu fiz meu primeiro EP e tudo mais. Meu EP de Stray, Rubikin 7102. Foi um processo necessário. Mas foi quando eu me desvinculei da Paine Apple que eu comecei a minha carreira independente, que eu me aproximei mesmo ali e comecei a chegar juntão, tá ligado? Que antes, quando eu estava lá, eu comecei a influenciar com as paradas esporádicas. Uma TV, um micro-ondas, uma parada assim, pá, sabe? Foi mais ou menos assim, aos poucos, entendeu? E foi logo no seu... É Poetas no Topos que você faz logo de cara, pai? É, uma das primeiras ali, né? Eu comecei nas batalhas em 2015, 2016. É tudo muito doido, né? Enquanto eu teve um período em que eu estava tentando ser lutador, estava tentando ser jogador de LOL e estava começando a batalhar. Teve esse período. Tava uma confusão, hein? É, eu estava só assim, porque eu estava tirando de todos os lados. Por quê? Porque eu sempre quis ter notoriedade, tá ligado, mano? Eu via na época os caras como Cami, BRTT, BRTT que, porra, hoje meu parceiro, porra, me segue o caralho. Eu fico felizão, porque eu vi quando esse cara fez história... Só o BRTT, campeão, né, ontem? Campeão, porra. Tá maluco, eu vi. Caralho, meu Deus do céu. Porra, BRTT é pica, mano. Eu vi quando esse cara aí... Vai colar. Eu vi quando ele colocou a frase dele na porra do campeão no Twitch, tá ligado? Eu estava lá, eu estava lá, antes e depois. Eu jogo desde a Season 3, porra. E ele... Pô, o cara foi tão foda, mano, que a Riot colocou a frase dele no boneco, mano. Foda, né? Eita, o rato, porra, até eu só jogo de Twitch por causa dele, mano. Tá maluco. E ele é um pica de máscara, um ADC foda. Eu acho que ainda, porra, no futuro aí, com certeza, os esportes vão ganhar aquela notoriedade maior ainda, né, mano? E vai se tornar uma parada comum. E esse cara vai estar entre os top 10 ADC da história, tá ligado? Ele é foda. Esse cara é foda, mano. E a statua dele? Esse cara é foda, mano. É de melhor jogador? Ele tem ou de campeão mundial? Não sei. Não sei. E tem a statua no rosto. Nem tô ligado assim também. Porque teve um momento, quando eu comecei a fazer rap, eu me afastei de tudo. Eu foquei 100% no rap, porque eu vi que era ali, tá ligado? E me afastei total do cenário também. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já tá ligado. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. O primeiro link na descrição, nada mais é do que meu contato pra divulgação. Se você quiser fazer react, stories e curtir, chama a gente lá no e-mail. Marcosantescontato.com Festa seu trampo, essa divulgação e tudo mais com a gente. Demorou? Então é nóis. Tamo junto e até o próximo vídeo.